Termina nesta quinta-feira, dia 30, o prazo para as Secretarias de Segurança Pública da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Distrito Federal enviarem propostas para a criação de mais delegacias especializadas de atendimento às mulheres. O processo de cadastramento está aberto desde setembro. Para participar, é necessário preencher todas as abas do sistema de convênio do governo federal, o SICONV. As informações estão no site do Ministério da Justiça.